E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo Vem e Segue-me nesta semana. Nós estudaremos Doutrina e Convênios 102, 103, 104 e 105 e nós vamos abranger o período histórico do Acampamento de Sião. O Acampamento de Sião, primeiramente chamado de Acampamento de Israel, vocês às vezes encontram, principalmente se estiverem lendo o livro Santos, que fala da história da igreja, vocês vão ver Acampamento de Israel. Mas, nas escrituras e em outros livros de histórias, vocês vão ver Acampamento de Sião porque depois passou, vocês chamaram, mas é o mesmo Acampamento. E a gente fala Acampamento, mas não é Acampamento como a gente pensa, que eles vão sair, ficar em barracas, se divertir no rio. Não, esse Acampamento, na verdade, era um grupo organizado, uma comitiva que tinha que partir de Kirtland, Illinois, e até o Missouri, onde os Santos tinham sido expulsos. Lembra que a gente falou na aula passada que eles sofreram muito porque os colonos lá do Missouri não gostaram quando os Santos se mudaram, começaram a comprar casas e começaram a vir em grande quantidade de um tempo muito curto. Eles ficaram preocupados. Esses mórmons vão impor o seu método de vida aqui, eles são contra a escravidão, eles têm bom relacionamento com os índios, chamam eles de povo eleito, que coisa maluca. Ficaram muito irritados com isso e foram lá e expulsaram os Santos da casa deles. A gente fala isso bem rapidamente, às vezes até brincando, mas foi muito doloroso para aquelas famílias. Pessoas sofreram, morreram, e a notícia disso chegou ao profeta Joseph Smith, primeiro por revelação, como a gente aprendeu, mas depois, Fálip e Pratt e um outro companheiro dele, eu esqueci o nome agora, chegaram e falaram ao profeta, os Santos foram expulsos, nós precisamos fazer alguma coisa de hoje, a gente não sabe o que fazer. E assim, os Santos tinham direito àquela terra, eles tinham comprado com muito sacrifício, e Deus ficou abismado com aquilo. Houve também uma intermediação junto ao governo do Missouri, e aparentemente o governador disse que iria enviar a milícia estadual para ajudar os Santos a reaverem as suas terras, as suas propriedades. Uma reintegração, portanto, seria feita. Para ajudar nessa reintegração de posse, o profeta, orando ao Senhor, recebeu a revelação de que ele deveria organizar este grupo, está lá em Doutrina do Convênio 103, aliás, a gente vai começar a estudar Doutrina do Convênio 103 até o 105, depois eu volto para o 102, porque o 102 vai falar de conselhos, e a gente vai terminar a 105 falando sobre o Conselho dos Doze Apóstolos. Então, aí eu volto, tá bom? Então, não vamos seguir uma ordem de sessão, mas uma ordem temática. Acho que vai ficar melhor assim. Bom, em Doutrina e Convênios 103, versículo 2 e 3, o Senhor explica parte do motivo pelo qual os Santos foram expulsos. Diz assim, Tendo os santos sendo expulsos e feridos pelas mãos de meus inimigos. Olha só, aquelas pessoas que expulsaram os santos não eram inimigos dos mórmons, como eles chamavam. Eram inimigos do próprio Deus de Israel. Sobre quem derramarei minha ira sem medida em meu próprio tempo. É muito importante a gente notar essa expressão aqui em meu próprio tempo. Nessa designação, nós vamos ver outras ocasiões onde o Senhor fala sobre o tempo dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Geralmente, nós queremos que Deus faça determinadas coisas de modo instantâneo e imediato. A gente acha que o melhor tempo é quando a gente quer. Mas Deus, Ele é mais sábio do que nós. Ele vê coisas que nós não vemos. Ele conhece todas as coisas e Ele nos ama. E para nos beneficiar, certas bênçãos são dadas num tempo em que nos parecem muito distantes. Não pensem que Deus sempre dá suas bênçãos num tempo futuro e distante. Muitas vezes Ele responde a nossa oração antes mesmo de dizermos amém. A gente começa a oração e antes de falar amém o Senhor já nos dá bênçãos. Foi assim, por exemplo, com o servo de Abraão que estava procurando uma esposa para o filho dele, para o filho de Abraão. E preocupado nessa missão super importante, veja, a posteridade de Abraão seria a família eleita. Todos aqueles que nascessem depois e quisessem ter vida eterna deveriam ter uma ligação com a família de Abraão. Então, é uma missão super importante. E ele provavelmente compreendia a imensidão dessa missão. E ao orar ao Pai Celestial antes mesmo de terminar, apareceu Rebeca oferecendo para dar água para os caminhos. A resposta da oração dele apareceu muito rápido. Às vezes, o tempo do Senhor demora. eu gosto muito de uma citação do presidente Arendt que diz O tempo do Senhor com frequência parece longo, mas ele é sempre planejado para nos abençoar. Então, Deus, ele tem seu próprio tempo. Precisamos reconhecer isso, ser pacientes, continuar pedindo as coisas que achamos ser certo e que são para o nosso benefício daqueles que estão ao redor. E no devido tempo e na sua própria maneira a bênção será dada. Então, aqueles santos queriam uma vingança, queriam reaver suas terras, mas o Senhor disse que essa vingança era dele e que viria em seu próprio tempo. Pois até agora os tenho tolerado para que se enchem à medida de suas iniquidades, para que se enchem o seu cálice. Então, no próprio tempo do Senhor, quando encheu o cálice dele é que ele se vingaria do que tinha acontecido. Se a gente for ver também no versículo 8 a 10, a gente vai ver que um dos motivos pelos quais os santos perderam suas propriedades não era apenas por causa da intensa perseguição e que Deus permitiu que essa perseguição se derramasse, mas por causa das transgressões que haviam no meio daqueles que deviam ser o sal da terra e o sabor dos homens. Olha só o que diz aqui. Mas se não guardarem meus mandamentos e não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras minhas, os reinos do mundo prevalecerão contra eles, pois foram designados para serem uma luz para o mundo e salvadores de homens. E se não forem salvadores de homens, serão como o sal que perdeu o sabor e daí em diante para nada mais pressa se não para ser lançado fora e pisado pelos homens. Se a gente vê em Doutrina em Convênios 105, versículo 1 a 6, nós vamos ver que o senhor está falando aqui de uma maneira mais abstrata, ele direciona exatamente para os santos. Ele diz daquela época, né? Em verdade, vos digo a vós que vos reuniste a fim de conhecer minha vontade relativa à redenção de meu povo aflito. Eis que vos digo, se não fosse por suas transgressões, o meu povo, falando a respeito da igreja e não de indivíduos, já poderia ter sido redimido. Mas eis que não aprenderam a ser obedientes às coisas que exigir de suas mãos, mas estão cheiros de toda sorte de maldades e não repartem seu sustento com os pobres e aflitos, dentre eles como convém os santos. E não estão unidos segundo a união exigida pela lei do reino celestial. E se eu não pode ser edificada a não ser pelos princípios da lei do reino celestial. De outra forma, não posso recebê-la para mim mesmo. E o meu povo precisa ser corrigido até aprender obediência, obediência à lei celestial, ainda que seja pelas coisas que só. Então, infelizmente, aqueles santos do Missouri não tinham sido completamente fiéis aos seus convênios. Havia desarmonias, contendas e uma série de transgressões e por causa disso o Senhor permitiu que os inimigos do povo de Deus prevalecessem. A gente vê algo muito semelhante entre os nefitas e lamanitas na história do livro de Mórmon. Quando os nefitas desobedecem os mandamentos de Deus, os senhores usam os lamanitas para castigá-los a fim de que eles se lembrem de que devem guardar os mandamentos de Deus. Aí os nefitas se arrependem e passam a prosperar e vencer os inimigos. Acontece na época da Israel Antiga no Velho Testamento. Moabitas, Filisteus, são vários povos amorreus tentando atacar o povo de Deus. Mas quando eles guardam os mandamentos, o povo de Deus prospere e vence todos ao seu redor. Quando não guardam, são invadidos, destruídos, dispersos e assim acontece conosco também. Nós precisamos ser fiéis à lei celestial. Nós precisamos aprender a repartir os nossos bens, a abençoar aqueles que estão ao nosso redor, ser caridosos. Aqui o Senhor vai falar muito sobre os pobres e lembra dos dois grandes mandamentos. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas o primeiro é amar a Deus e o segundo amar ao próximo. A gente pode ver talvez como um sendo espiritual e o outro sendo temporal. Amar a Deus espiritual, amar ao próximo, temporal ou terreal. Mas, na verdade, não existe nada que o Senhor tenha nos dado que não seja espiritual para Ele. Então, essas duas coisas estão interligadas. Quando nós vivemos a lei celestial, nós temos que adorar a Deus e servir ao próximo. e uma maneira de fazer isso é guardando os mandamentos da igreja, como pagar o dízimo, jejuar e pagar nossa oferta de jejum, ser caridoso, servir ao próximo, servir em nossos chamados, enfim. Bom, continuando, lá em Doutrina e Convênios 103, versículo 27 a 28, que a gente está falando da lei celestial e essa lei exige sacrifício, exige dedicação. De fato, exige um sacrifício e uma dedicação tão grande que nós chamamos de consagração, consagração do que somos. E Doutrina e Convênios 103, 27, nesse sentido, diz que nenhum homem tenha medo de perder sua vida por minha causa, porque aquele que perder a vida por minha causa tornará a achá-la. E aquele que não estiver disposto a perder a vida por minha causa não é meu discípulo. Então, para sermos discípulos de Deus, nós precisamos estar dispostos a dar nossa própria vida. Quando o Senhor organizou aquele acampamento, muitos dos que foram chamados, e tenho aqui um número exato, foram 205 homens, 25 mulheres e crianças que foram para resgatar a Sião. e eles sabiam que talvez seria necessário, a probabilidade era bem grande, na verdade, de lutar e alguns poderiam perder a vida, mas eles estavam dispostos porque eles sabiam que a causa era divina. Ajudar os irmãos que haviam perdido seus lares e defender e defender Sião, que eles haviam se sacrificado e comprado, doado dinheiro, feito tanto para ter Sião lá. E injustamente haviam sido privados disso. Então, eles estavam prontos para dar a própria vida. Vocês estão dispostos a dar a própria vida? Interessante que vários membros daquele acampamento tinham essa disposição, mas dar a vida às vezes, e eu sei que é extremo falar isso, mas eu quero que vocês façam essa reflexão. Dar a vida pela causa é algo muito forte, ser um marte pela causa, mas às vezes a exigência de viver pela causa, você não morre, mas você vive numa vida inteira de sacrifício, seja mais desafiador. vários daqueles santos que foram dispostos a libertar Israel não estavam sintonizados com o Espírito a ponto de viver o Evangelho todos os dias. Quando o acampamento começou, muitos tinham sentimentos mesquinhos, eles não oravam, eles usavam palavras de baixo calão, eles reclamavam de tudo, a gente vai ver isso. Então, o acampamento na verdade era um reflexo do que havia na igreja de modo geral, tanto lá em Sião, como também em Kirtland, as pessoas tinham o homem natural e tinha que ser uma luta constante, então elas não estavam refinadas com a lei celestial. E dá para ver claramente agora, de longe, qual era o objetivo de Deus a chamar esses homens e mulheres a marcharem em resgate de Israel. O Senhor queria realmente construir Sião e salvar Sião, mas não do modo como aqueles homens e mulheres, talvez até o próprio profeta, estavam pensando quando deram o primeiro passo em direção ao Missouri. Então, vamos ler Doutrina e Convênios 104. Aqui é uma revelação que foi dada em 23 de abril de 1834, que na ocasião a gente já falou também sobre a firma unida, que passou a ser chamada de Ordem Unida, e essa revelação trata desses detalhes. Aqui eles estavam tão decepcionados porque muita coisa não tinha dado certo, a igreja estava em dívidas e estava muito difícil, além dos problemas de perseguição que havia, de perder propriedade, de santos serem espancados, expulsos, havia também um grande problema financeiro. A igreja estava quebrada e os santos eram pobres e não tinham um mandamento de construir o templo, como a gente viu, que estava tudo tão difícil e aí o senhor disse, não, vocês não vão, vocês podem até desfazer essa ordem, mas tem que fazer de novo, e ele deu instruções de como fazer a firma unida, a ordem unida nessa revelação. Os princípios que tem aqui, eles são muito importantes para nós também e eu quero compartilhar alguns deles, embora eu não consiga tratar de todos os assuntos que tratam essas sessões, alguns deles eu desejo realçar. E o primeiro é o que está, vamos ler o versículo 11 e 18, dá uma leitura geral e depois eu volto nos versículos que eu quero comentar. Diz assim, isso é minha sabedoria, portanto dou-vos o mandamento de que vos organizeis e designeis a todo homem sua mordomia, para que todo homem represse contas da mordomia que lhe for designada, porque é conveniente que eu, o Senhor faça cada homem responsável como mordomo de bênçãos terrenas que fiz e preparei para as minhas criaturas. Eu, o Senhor, estendi os céus e formei a terra. Obra de minhas mãos e todas as coisas que neles há são minhas. E é meu propósito suprir meus santos, pois todas as coisas são minhas, mas é necessário que seja feito a meu modo. E esse é o modo que eu, o Senhor, decretei para suprir meus santos, para que os pobres sejam aumentados naquilo que os ricos são diminuídos, pois a terra está repleta e há bastante de sobra. Sim, preparei todas as coisas e permiti que os filhos dos homens fossem seus próprios árbitros. Portanto, se algum homem tomar da abundância que fiz e não repartir sua porção com os pobres e necessitados de acordo com a lei do meu Evangelho, ele com os iníquos erguerá seus olhos no inferno estando em tormento. Vamos ler o 13 de novo diz o seguinte, é conveniente que o Senhor faça cada homem responsável como mordomo de bênçãos terrenas que fiz e preparei para as minhas criaturas. O mordomo é responsável por cuidar da propriedade do seu Senhor. nesta vida nada é nosso. Você pode trabalhar e pelo suor do seu rosto obter uma bela casa, carros, você pode ter empresas, você pode prosperar e ser um homem bilionário, pode ser muito rico, seja por seu próprio trabalho ou porque você herdou isso de seus pais, enfim, você pode prosperar muito. Todas as coisas que você tem, na verdade, você não tem. Tudo é de Deus, tudo dessa terra, até seu próprio corpo, não é seu, porque verdadeiramente você não pode, por exemplo, parar o envelhecimento, impedir que uma doença, mesmo que você cuida muito bem da sua saúde, pode acontecer que você tenha uma doença. Então, a gente, como dizem as escrituras, Deus não pode tornar um fio branco ou preto. Você pode até atingir, mas no fundo, você não consegue mudar as coisas como são. Então, nada é seu, tudo é de Deus. E Ele nos fez mordomos, Ele nos fez responsáveis, Ele nos concedeu essas coisas para que usássemos com sabedoria para o nosso crescimento. E tudo aquilo que Ele nos deu, desde o nosso corpo até as posses, são para amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, para cumprir os mandamentos que Ele nos revelou. Diz no versículo 15 que é a vontade do Senhor suprir seus santos, pois todas as coisas são dele. Muitas pessoas, especialmente numa época de pandemia, sofrem os graves efeitos de uma crise econômica. Posso dizer sem precedentes, porque embora nós tenhamos enfrentado muitas crises econômicas na última década, ainda assim a pandemia torna as coisas muito difíceis. para você que enfrenta a pobreza, a dificuldade financeira, talvez você não saiba nem o que vai comer no dia seguinte, não tem o dinheiro para pagar o seu aluguel, para você que enfrenta essas coisas, olha essa escritura, é o propósito do Senhor, é meu propósito, Ele diz, suprir meus santos por todas as coisas são minhas. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus é seu Pai Celestial, Ele te ama e Ele quer suprir, Ele quer te dar as coisas necessárias para que você seja alto o suficiente, para que você cresça, para que você prospere. Ele, porém, provavelmente não vai fazer essas coisas caírem do céu, Ele não vai dar o peixe, Ele vai querer que você aprenda a pescar e vá pescar. Existem dois princípios que o presidente Dieter Uchtdorf, na época que ele servia na primeira presidência, ensinou numa conferência geral. Ele diz que essas duas coisas elas podem nos trazer a libertação de crises econômicas, financeiras, inclusive o mundo estava passando naquela época. Ele diz que o primeiro princípio é estudar e o segundo princípio é trabalhar. Então, estude. Mesmo que você não consiga se matricular formalmente numa escola, vai procurar meios de estudar. Se você não sabe ler, aprenda a ler. Se você já sabe ler, começa a... Existem livros de graça, pessoas doam, faça cursos na internet, existe tanta possibilidade, começa a ouvir boas aulas, existem muitos recursos. Pessoal, precisa estudar. Nunca se contente porque você já tem um diploma que você não precisa mais estudar. precisa continuar estudando. Para nós, membros da Igreja Jesus Cristo nos últimos dias, o estudo é um mandamento. O segundo princípio é trabalhar. Precisa trabalhar arduamente. Seis dias trabalharás e o sétimo dia nós precisamos descansar. Mas é seis dias de trabalho. Então, precisamos estar focados em projetos importantes que vão trazer meios para que sustentemos a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor e possamos, se tiver um excedente, servir o próximo. Então, lembra desses dois princípios, estudo e trabalho. O Senhor, Ele quer te prover, mas Ele pede que você cumpra esses mandamentos. No versículo 16, diz sobre o modo do Senhor, é necessário que seja feito ao meu modo. Então, Ele quer suprir, mas tem que ser da maneira dEle. Eis que este é o modo que o Senhor decretei para subir nos santos, para que os pobres sejam aumentados naqueles que os ricos são diminuídos. Então, o Senhor, o Senhor, Ele tem uma maneira especial. Hoje em dia, nós temos a possibilidade de fazer doações por meio da oferta de jejum, depois de termos jejuado por 24 horas, a gente dê o valor das refeições de forma generosa e isso vai ajudar os pobres. Nós podemos contribuir com outros fundos da igreja, nós podemos participar de campanhas e doar para organizações que fazem doações. Nós podemos organizar em nossa comunidade meios de ajudar os pobres, isso em muitas maneiras. Nós temos que fazer isso, porque esse é o mandamento de Deus. E eu queria ler com vocês também o 17 que diz A terra está repleta e há bastante de sobra. Sim, preparei todas as coisas e permiti que os filhos dos homens possam seus próprios hábitos. essa passagem dá para falar muitas coisas importantes, mas uma que eu queria citar é que a terra tem bastante de sobra. Não mudou muita coisa desde o século XIX, embora nós tenhamos aumentado consideravelmente a população, existe uma expansão da atividade agropecuária e a tecnologia em novas... Enfim, o mundo mudou completamente desde o século XIX para cá, mas o fato é que esses recursos ainda estão disponíveis e há bastante de sobra. Eu digo isso porque nosso profeta, o presidente Russell Nelson, antes de tornar presidente da igreja, não serão, ele usou essa escritura para incentivar os membros da igreja a continuar crendo no Senhor. O mandamento de crescer e multiplicar e encher a terra e ter filhos não foi revogado. existem casais que não querem ter filhos preocupados de que a terra está super povoada e que não podem colocar os filhos aqui, porque vai ter um grande apocalipse e não vai ter mais comida, não vai ter água, acabou todos os recursos. Não é isso que os senhores e seus profetas dizem, eles dizem para confiar em Deus e para continuarmos a guardar seus mandamentos, um dos quais diz, e aliás é o primeiro, crescer e multiplicar e encher a terra. Então nós precisamos usar o nosso arbítrio para cumprir os mandamentos de Deus. É evidente que o Senhor não se agrada quando nós desperdiçamos, quando nós maltratamos a natureza, quando usamos recursos de modo indiscriminado a ponto de desperdiçar as preciosas coisas que Deus nos deu. Então nós precisamos ser sábios, lembra, nós precisamos ser bons mordomos, que o versículo 18 diz, se algum homem tomar da abundância que fiz e não repartir a porção com os pobres e necessitados, de acordo com o que falei do meu evangelho, ele com os inimigos erguerá os olhos do inferno estando em torno. Então nós precisamos repartir, nós precisamos usar bem a abundância que Deus nos deu. E o versículo 78 e 80 dessa sessão diz o seguinte, também em verdade vos digo com respeito a vossas dívidas, eis que é minha vontade que pagueis todas as vossas dívidas, e a minha vontade que vos humilheis perante mim alcançais essa bênção por vossa diligência e humildade pela oração da fé. E se for diligência e humildes exercitar-lhes a oração da fé, eis que abrandarei o coração de vossos credores até nos enviar meios para libertar-nos. Muitas pessoas têm dívidas, mas não é a vontade do Senhor que sejamos escravizados por causa dessas dívidas. Qual é a vontade do Senhor? Ele diz aqui, em verdade vos digo com respeito a vossas dívidas, eis que é minha vontade que pagueis todas as vossas dívidas. Então, se você tem dívidas, faça planos para se livrar delas, converse com seus credores. Primeira coisa, se humilhe perante Deus. Segunda coisa, guarde os mandamentos, o que inclui o pagamento do dízimo, que é 10% de tudo aquilo que você recebe, a oferta de jejum generosa, o dia do Senhor, guardando, lembra, seis dias trabalharás, mas o dia do Senhor não pode trabalhar. Então, se você guardar os mandamentos de Deus, a promessa é que o Senhor vai te dar inspiração e vai te fazer prosperar na terra. Então, conversa com seus credores, o Senhor vai abrandar o coração deles, vai ter algum meio. E, se for necessário pegar um empréstimo, o Senhor até fala mais para frente, né? Tudo bem, se você tem que pegar um empréstimo para se livrar da escravidão, faz isso, mas, tenta achar melhores caminhos. A igreja tem cursos também de educação financeira que podem nos ajudar a nos tornar autossuficientes e a nos livrar da dívida. É muito importante que nos livremos. Agora, a dívida pode vir por culpa sua, porque você fez más decisões financeiras. às vezes, às vezes, a dívida vem por alguma coisa que acontece que está fora do seu controle, um acidente, você teve que parar de trabalhar, você foi demitido, estava sendo um bom funcionário, mas, enfim, houve uma crise, uma pandemia, pode acontecer muitas coisas. O Hélder Christopherson, membro do Carlos dos Apóstolos, uma vez disse que ele passou por um período muito difícil financeiramente. e ele não fez nada de errado, ele disse, mas, simplesmente, ficou sem recursos e até bem desesperado, porque ele não sabia como seria o dia seguinte. As lições que ele aprendeu nessa época difícil foram muito valiosas, ele testificou. Então, se você tem que confiar em Deus para comer no dia seguinte, você não sabe nem o que você vai vestir, o que você vai comer, então confia. Vale a pena guardar os mandamentos de Deus a ponto de ser sustentado com o maná diário. Testifico para vocês que Deus tem o poder de te livrar da dívida. Se você não acredita nisso, olha a história da igreja. Uma igreja pobre que foi expulsa de estado em estado. Na verdade, até do país, porque quando eles foram para o Vale do Lago Salgado, nem era Estados Unidos naquela época ainda, eles perderam tudo o que eles tinham. E hoje, a igreja é próspera. Assim pode acontecer com a nossa vida também. O tempo com vocês nem chegou no tema central que eu queria tratar, que era Doutrina e Convênios 105 Acampamento de Sião. Como falei para vocês, lá tinha mais de 200 pessoas, que foram procurar a reintegração de posse. Eles caminhavam 65 quilômetros por dia, mais ou menos. E era muito difícil. Eles tinham sido organizados por companhias, seguindo o padrão do Velho Testamento. Então, eram mais ou menos 12 homens, sendo que um deles era o capitão. E eles se dividiram em duas. A primeira companhia liderada pelo professor John Smith, a outra companhia tinha a Ryan Smith. E eles se encontraram em um ponto da jornada, mas eles estavam indo lá. Provavelmente eles se dividiram porque seria mais seguro e as notícias de que os mormons estavam indo lutar pelos seus que tinham sido expulsos, já tinham se espalhado e alguns inimigos da igreja, eles já estavam se reunindo para poder lutar. Então, isso foi estratégico. No dia 19 de junho, aconteceu que vários homens armados apareceram e uma moça negra, provavelmente uma escrava ou uma fugitiva, avisou os membros da igreja, tem muitos homens aqui, querem destruir vocês, eles estão se reunindo e vão atacar. E naquela noite, antes desse ataque, alguns diziam que era haver 500 homens, outros 500, enfim, tinha muitos homens contra os santos, eles foram protegidos por Deus. Deus enviou uma grande tempestade, tão grande com trovões e relâmpagos, caiu um granizo tão miraculoso o que encheu que aqueles homens simplesmente não conseguiram ir contra os santos naquela ocasião. Quando eles estavam próximos de chegar à independência para ajudar os santos, eles ficaram sabendo que o governador não ia enviar milícia que eles estavam por conta própria. Joyce ponderando tudo isso, ele recebeu a doutrina de convênio sempre sim. E nós vamos estudar um pouco sobre isso. Então a linha do tempo do acampamento de Sião seria mais ou menos isso. Em 24 de fevereiro de 1834, na doutrina de convênio de 1833, quando o acampamento foi ordenizado. Depois de maio a julho é a marcha do acampamento. Em 22 de junho de 1834 é quando vem a doutrina de convênio 105, quando o Senhor diz que o acampamento deve ser dissolvido. Então eles não chegam a fazer a reintegração como eles haviam pretendido. Portanto, em consequência das transgressões de meu povo é conveniente para mim que meus édores esperem um pouco a redenção de Sião. Quando alguns membros do acampamento de Sião ouviram o outro, eles ficaram muito bravos. O acampamento de Sião não foi uma jornada fácil. Eles passaram sede, fome, alguns ficaram doentes, principalmente no final. Alguns até morreram de cólera. E foi muito difícil. Houve uma ocasião, por exemplo, que eles estavam tão estressados no dia e Joseph tinha um cachorro e eles estavam já era noite e uma última companhia chegou e o cachorro assustou, começou a latir, os homens estavam nervosos, pensavam se era que não estava atacando, mas era só companhia. Aquele cachorro estava latindo e um dos homens, Silvestre Smith, que não tinha relação de 40 com o profeta, começou a ficar muito bravo com aquele cachorro, começou a matar esse cachorro se ele não ficar quieto. E Joseph estava nervoso também. O profeta não murmurou, todo mundo murmurava, reclamava para ele, estou cheio de bolha, está sangrando meu pé, muita reclamação, o profeta só ouvindo aquilo pacificamente. ficar amando meu cachorro, embora tenha amado o cachorro, a discussão prosseguiu, e se esse cachorro me morder, eu vou matar ele. E Joseph, se você encostar nesse cachorro, eu vou te chicotear. E aí imagina, com aquele climão, o profeta contra Silvestre Smith. Mas no dia seguinte as coisas se acalmaram um pouco, Joseph estava muito triste por causa do nível que tinha chegado àquelas discussões, e ele falou para o acampamento de Skyler, disse, irmãos, nós precisamos ser melhores, nós não podemos ceder a esses impulsos naturais, ser melhores que os cães, nós somos filhos do convênio. Enfim, aconteceram algumas dessas situações, quando eles tiveram que cruzar o rio, eles eram muitos, e uma bausa cabia apenas poucos, então ficaram o dia inteiro cruzando o rio, era muito monótono, difícil, havia sempre o risco de ataques, as mulheres foram bem corajosas, até por uma ocasião em que alguns vezes falaram, as mulheres é melhor não acompanhar a gente, porque é perigoso lá no Missouri, as mulheres queriam ir, Joseph disse, se elas querem ir, tem força para ir, irmãos, o que vocês acham, queriam, Deus falou, então pode ir, as mulheres ficaram muito felizes, que podiam acompanhar, aquelas mais de 20 mulheres, então, quando receberam essa resposta, alguns daqueles que tinham esse espírito murmurador, que não se humilharam, ficaram muito rebocados, eles falaram, o que adiantou, a gente ter andado, indo até aqui, gastado todos os nossos segundos, para chegar até aqui, e nada, ficaram bravos por não ter lutado, acusaram o profeta Joseph Smith, mas, sabe que uma coisa interessante aconteceu, diz aqui, olha só, o Senhor queria que eles fossem instruídos em seus deveres, e ele disse que a redenção de Sião não poderia acontecer até que seus erros fossem vestidos de poder do alto, eis que preparei uma grande vestidura e bênção para derramar sobre eles, se foram fiéis e permanecerem em humildade ante mim, portanto é conveniente para mim que meus élderes esperem algum tempo pela redenção de Sião, lembra que a gente começou falando sobre o tempo do Senhor, pois eis que não exijo de suas mãos que lutem as batalhas de Sião, porque como eu disse no mandamento anterior, assim também parei, lutarei nossas batalhas. Agora, algumas pessoas até hoje em dia podem pensar que o campamento de Sião não teve propósito algo que foi uma coisa desnecessária porque eles marcharam e chegaram à beira da cidade e foram desesperos, não fizeram nada, né? Mas, olha só que interessante o relato de alguns homens que participaram do acampamento de Sião. A gente tem na própria missão aqui do Benissete a citação de Joseph Smith Brigham Young e Euford Rudolf. Euford Rudolf era um jovem com o verso que tinha acabado de ser no inglês e já foi para o acampamento de Sião. Vamos ler o que o profeta Joseph disse. Irmãos, alguns de vocês estão zangados comigo porque não lutaram no Missouri, mas quero dizer-lhes que Deus não queria que vocês lutassem. Ele não poderia organizar seu reino com doze homens para abrir as portas do evangelho às nações da terra e com setenta homens sob sua direção para lhe seguir os passos a menos que os escolhesse entre um grupo que tivesse oferecido a própria vida e que tivesse feito um sacrifício tão grande quanto de Abraão. agora o Senhor tem seus doze e os seus setenta e outros corons de setenta serão chamados que farão sacrifício e aqueles que não fizerem seus sacrifícios as ofertas agora os farão depois. Então, olha, o acampamento foi organizado na sessão 103 do Convênio do Senhor convoca em fevereiro de 1834. Em 14 de fevereiro de 1835, portanto, um ano depois, foi organizado o Coro dos Doze Apóstolos e vários integrantes do Coro dos Doze Apóstolos e também do Coro do Setenta que foi organizado naquela ocasião tinham convivido com o profeta durante o acampamento de Sião. Eles tinham sido treinados, ainda que não estavam percebendo isso, dos seus deveres. Eles tinham a possibilidade de ver o profeta agir todos os dias, de como ele recebia a revelação, de como lidava com as contendas e as divisões, de como demonstrava amor e respeito ao próximo, de como tratava a natureza. É muito bonito isso. Olha só o que o presidente Bramiano disse. Quando chegamos ao Missouri, ele foi um dos participantes do acampamento, o Senhor falou ao seu servo Joseph e disse, aceitei a oferta. Tivemos o privilégio de voltar novamente para a nossa casa. Assim que cheguei, alguns amigos me perguntaram de que adiantou ter tirado esses homens de seu trabalho diário para ir ao Missouri e voltar aparentemente sem ter realizado nada. Quem se beneficiou com isso? Perguntaram. Se o Senhor realmente deu essa ordem, que objetivo ele tinha em mente? Eu disse a esses irmãos que foi muito bem pago. Até com juros, sim, minha recompensa foi tão boa que até transbordou de tanto conhecimento que recebi por viajar com o profeta. E o Forwoodrof, ele contou, quando os membros do acampamento de Sião foram chamados, muitos de nós jamais tínhamos vistos uns aos outros. Éramos estranhos e muitos nunca haviam visto o profeta antes. Tínhamos sido espalhados como grãos ao vento por todo o país. Éramos jovens e fomos chamados naquela época para a rede de Sião. E o que tínhamos que fazer tinha que ser feito pela fé. Fomos reunidos de vários estados diferentes em Kirtland e fomos defender Sião, cumprindo o mandamento de Deus para nós. Deus aceitou nossas obras como a sentada de Abraão. realizamos grandes coisas. Embora apóstatas e descrentes muitas vezes perguntassem o que que vocês fizeram, ganhamos experiência que não poderíamos ter adquirido de qualquer outra forma. Tivemos o privilégio de contemplar a face do profeta e viajar mais de mil e quentos quilômetros com ele e ver o Espírito de Deus agir por meio dele. E as revelações que ele recebeu de Jesus Cristo bem como cumprimento delas. Ele juntou cerca de 200 élderes de todas as partes do país naqueles primeiros anos da igreja e nos mandou pelo mundo para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Se eu não tivesse participado do acampamento de Sião, não estaria aqui hoje em Saulo e Cid servindo no Coro dos Doze. Em Dom Missouri fomos enviados à vinha para pregar o evangelho e o Senhor aceitou o nosso trabalho. Em todo o nosso trabalho durante as perseguições com nossa vida constantemente em perigo tivemos que trabalhar e viver pela fé. A experiência finaliza ele que ganhamos ao viajar com o acampamento de Sião foi mais preciosa que o ouro. O Senhor tem seu próprio tempo e trabalha a seu próprio modo. Para redimir Sião ele queria levantar homens que estivessem preparados para receber uma grande vestidura de bênçãos e sair pelo mundo pregando o evangelho. Na nossa vida às vezes é assim também. A gente pensa que a coisa vai acontecer de uma maneira e em um determinado tempo mas não acontece. Lá na frente quando a gente olha para trás a gente percebe com humildade que Deus tinha um plano muito maior. Que grande benção é isso. Para terminar nossa aula vamos voltar para a doutrina com Bênus 102 aqui rapidamente o Senhor organiza o sumo conselho e a primeira coisa que eu quero falar sobre isso o versículo 2 diz o sumo conselho foi designado por revelação o sumo conselho foi designado por revelação se você é membro do sumo conselho da sua estátua ou do conselho de forma geral aqui a gente pode falar do conselho da aula se você é membro desse conselho você foi designado por revelação eu espero que ao ler essa frase das escrituras você sinta o poder espiritual que está por trás disso e sinta que privilégio fazer parte dos conselhos nessa igreja você foi chamado por revelação com relação ao sumo conselho o propósito é de resolver as dificuldades importantes que surjam na igreja que não possam ser resolvidas pela igreja pelo conselho do bispo a contempo dos interessados então o senhor vai estabelecer o subconselho hoje a gente tem o subconselho a nível de estaca são homens cheios de experiências cheios do poder de Deus muitos já serviram como conselheiros de bispo bispo às vezes até na presidência da estaca estão lá como subconselheiros experientes para ajudar a igreja onde foram designados que grande bênção é conviver com esses homens e ser instruído por eles quando surge uma questão difícil esse conselho se reúne para fazer o que nós chamávamos antes de conselho disciplinar disciplina está ligada a palavra discípulo então para ajudar a ser um verdadeiro discípulo de Cristo mas como disciplinar para nós soa como correção como punição muitas vezes eu achei até que foi prudente a igreja mudar o novo quadrual o nome de conselho disciplinar para conselho de membros então hoje a gente chama conselho de membros e esse conselho se reúne quando em geral três possibilidades se vem presente a primeira é quando há uma transgressão muito grave normalmente alguém que já passou pelo tempo tem um sacerdócio comete uma transgressão grave esse conselho se reúne para ajudar o transgressor a entender a gravidade que fez trilhar os passos do arrependimento esse conselho tem o poder até mesmo de excomungar essa pessoa ou desassociá-la como membro da igreja para que ela possa trilhar os passos necessários ao perdão completo esse conselho também se reúne para proteger os inocentes e a terceira possibilidade é para proteger o bom nome da igreja então quando o nome da igreja ele é exposto de maneira inadequada esse conselho se reúne para tomar as medidas necessárias muitas das instruções que está aqui em Doutrina de Convênios em Pedro 2 se referem também a outros tipos de conselho inclusive o conselho dos apóstolos mais tarde o profeta de Joseph Smith na ocasião da publicação do livro de Doutrina de Convênios em 1895 acrescentou o versículo 30 a 32 falando sobre o Coros dos Apóstolos e como nós falamos que o primeiro Coros dos Apóstolos foi organizado vários meses depois quase um ano depois do Acabamento de Doutrina ter começado essa sessão se tornou muito importante porque o Coros dos Apóstolos que é o sumo conselho viajante ele deveria seguir os princípios que estavam aqui também nessa sessão que grande bênção é ter o Coros dos Apóstolos eles são homens que dedicam a vida toda para ser testemunhas especiais do nome de Cristo que são pessoas normais como eu e você mas eles têm todas as chaves que Deus revelou nesses últimos dias para nossa salvação cada membro do Coros dos Apóstolos tem todas essas chaves apenas o Apóstolo Sêner nem é membro do Coros dos Apóstolos ele é membro da primeira presidência ele exerce todas as chaves é o presidente da igreja na época era Joseph Smith na nossa época é o presidente Lúcio M. Nelson ele não faz parte do Coros dos Apóstolos ele faz parte da primeira presidência mas o Coros dos Apóstolos é aquele primeiro coro que ele deve chamar para cumprir as designações para organizar a igreja colocá-la em ordem cumprir a vontade do Senhor os Coros dos Apóstolos eles convocam então os setentas que são as autoridades gerais que auxiliam o Coro dos dos Apóstolos como testemunhas especiais de Jesus Cristo nós vamos estudar mais do que o Coro dos dos Apóstolos sempre fiz 7 e outras sessões sobre essas coisas mas expresso gratidão por essa liderança da igreja porque eles são homens que realmente procuram a redenção de Sião que fizeram um sacrifício tão grande quanto o de Abraão na palavra das escrituras aqui obrigado por terem assistido esse vídeo ao meditarem sobre as missões eu gostaria que vocês colocassem em lugar das pessoas do acampamento de Sião se vocês estivessem lá vendo todo dia andando em quilômetros cheios de polho no pé suas meias ficando sujas de sangue vocês tomando água de pântano tendo que separar como falou George Albert Smith que tinha só 17 aninhos e estava aí e tinha que separar a larga tirar as largas para poder beber água risco de doença risco de serem atacados serem mortos irmãos reclamando toda hora vocês se uniriam ao time de lá com a Elamuel representado por Silvestre Smith que eu pensei para vocês que estavam só reclamando e achando falso nos outros ou vocês se uniriam ao time do profeta Joseph Smith porque muitos eram assim pacíficos seguidores de filhos mansos sem reclamar suportando pacientemente toda a pressão pensem nessas coisas pensem também em meios que você pode servir a si mesmo e o próximo contando com a ajuda de Deus para se livrar das dívidas ajudando outros a se livrarem das dívidas pensem em maneiras de ajudar as pessoas que estão ao seu redor primeiro a sua família e depois a outros enfim que o Senhor possa abençoá-los com o Espírito de Deus a ponderarem essas questões e sejam gratos por terem chamados no reino e honrem aqueles que foram chamados nos conselhos da igreja dizer que se colocarmos essas coisas em prática nós iremos ajudar na redenção e salvação de Senhor obrigado por terem assistido e tenham uma excelente semana tchau Música Música Amém.